Hoje é feriado, tem muita gente que está na 470, né doutor? E hoje o quadro Seu Direito, o assunto é justamente trânsito. Doutor Roger Mendes Chequeto está com a gente, advogado, tem esse conhecimento aí da área do trânsito para trazer informações importantes, principalmente sobre bebida e volante. Até tem período de carnaval agora, tem festas aí acontecendo Brasil afora. Aqui não é tanto, né, na região, mas infelizmente tem gente que ainda continua com essa prática lamentável. Doutor, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Rodrigo, boa tarde, tudo ótimo. Sempre foi um prazer estar aqui presente com vocês. Que bom, obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco, né? Primeiramente, sobre a multa, né, sobre a multa de embriagueza ao volante. Como é que está isso? Houve alguma mudança ou continua a mesma coisa? Lei seca, doutor? Então, Rodrigo, continua a princípio. Desde as alterações que tiveram, começaram a valer em abril do ano passado, continua a mesma coisa, mas é sempre importante reforçar, né, a questão do álcool, além da infração, a multa de quase 3 mil reais, um ano de suspensão de carteira, isso não só para quem consome bebida alcoólica, mas também para quem recusa o teste do bafômetro. Então, a multa e a suspensão da carteira acaba sendo o mesmo valor e a mesmo tempo de suspensão de carteira, tanto para quem é flagrado, faz o bafômetro, quanto para quem recusa o teste. Então, essa questão do teste é importante, né, porque tem agora aquele bafômetro passivo, né, o motorista está ali, para na blitz ou na fiscalização, já vem o bafômetro ali. Aquela indicação, se apontar positivo, alguma suspeita já dá multa ou não? Então, Rodrigo, aquela indicação, ela não dá multa. Aquela indicação é só para o agente de trânsito, para o policial, ter uma ideia, uma noção, ter uma suspeita, a gente fala, uma suspeita de consumo de álcool. Se o bafômetro passivo apitar, ficar vermelho, o policial vai convidar a fazer o teste, o oficial, o bafômetro oficial, o etilômetro. E aí, se a pessoa se recusar, vai ser autuada pela infração do artigo 165A, multa de quase 3 mil, um ano de suspensão de carteira. Se a pessoa fizer e acusar álcool, vai ser também multa de quase 3 mil reais, um ano de suspensão de carteira. Dependendo da quantidade de álcool que acusar, se for mais que 0,3 no teste oficial, ainda pode ser presa em flagrante, vai ter que pagar fiança para sair da delegacia, dependendo do caso. Informações importantes aí, né, para relembrar sempre, né, você que está nos acompanhando, o doutor Roger Chequeto aqui com a gente. Vamos ver perguntas aqui no nosso WhatsApp. O Sérgio está dizendo aqui, ó, mesmo se eu não bebi e me negar a fazer o bafômetro, por que eu sou autuado? Ele diz, ó, não bebi, está tudo certo, mas não quero fazer bafômetro, mas ele é multado. E aí, o que ele faz em relação ao direito dele, doutor? Então, nessa situação, se a pessoa realmente não consumiu álcool, o indicado que nós sempre recomendamos para todos os nossos clientes e para todo mundo em geral é realmente fazer o teste do bafômetro. O bafômetro, ele é certificado pelo Inmetro a cada 12 meses, então dificilmente vai ter algum erro no aparelho de bafômetro quando a pessoa fizer o teste. Ela faz o teste, o teste vai dar zerado, se eventualmente acusar álcool e ele disser, não, eu não fiz, eu não bebi, o policial vai esperar mais 15, 20 minutos, às vezes até meia hora, vai refazer o teste para ter certeza da situação dele. E aí, se acusar, ele tem que ver se ele não consumiu álcool nas últimas 12 horas, porque o álcool demora até 12 horas para sair do organismo da pessoa. Dependendo de condições físicas da pessoa, estado de cansaço, quantidade de álcool, mas o mínimo é 12 horas. Então, às vezes ele pode ter bebido no dia anterior, acordou, já pegou o carro e aí... Pode dar positivo ali. Pode dar positivo. Agora, pode recorrer dessa notificação quando a pessoa realmente tem certeza que não bebeu, não quis fazer o bafômetro, mas a autuação aconteceu. Sim, sim, com certeza. O direito de recurso é irrestrito para qualquer tipo de infração de trânsito e o que a gente vê de mais comum é realmente o recurso de infração de álcool e de recusa. Por quê? Porque o valor da multa é muito elevado e o tempo de suspensão de carteira, que é um ano, acaba incomodando muito, prejudicando muitos motoristas. E aí, esse um ano de suspensão de carteira é o que leva os condutores a buscarem os serviços para recorrer. Então, realmente pode recorrer. Se realmente achar que tem direito de recorrer, é só procurar algum profissional habilitado para isso e fazer o seu recurso. Pergunta chegando aqui para o Dr. Roger. Vamos lá. Andréia, não acho justa essa lei da embriaguez, pois é a mesma para quem bebe uma latinha e para quem bebe duas caixas. Aí a questão dos legisladores lá em Brasília. Não há tolerância, tolerância zero. E o problema são aqueles que bebem demais e acabam prejudicando aqueles talvez com uma latinha só, mas não pode. É o que está na lei, né, doutor? Exatamente. Hoje, a infração, a multa e a suspensão da carteira, tolerância é zero. Quem bebeu uma, quem bebeu duas caixas, a multa e a suspensão da carteira vai ser a mesma. Mas a questão do processo criminal já é diferente. Tem uma margem de tolerância de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue no sangue ou 0,3 no ar expelido pelo pulmão no bafômetro, né? Essa tolerância corresponde a mais ou menos uma long neck. Mais ou menos uma long neck. Mas dá a multa. Mas dá a multa e dá a suspensão da carteira. Só não dá... Não responde criminalmente. É, só não responde criminalmente. Então, está certo. Quero agradecer ao doutor Roger Mendes Chequeto, advogado que esteve com a gente ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Bom feriado. O que é que vemos o próximo video todo? Então, vamos lá. Obrigado.